Mais uma porrada, galera? E adeus! Já vai cair o bicho. Ó o Ratorrex aqui, véi. Cara, coisa mais fácil do mundo, galera. Coisa mais fácil do mundo. Que preço. Opa, né? Começando aqui mais um vídeo de Arquivalgueiro Plus. E hoje, galera, vamos formar com o nosso Teresino e o Vagante. O Vagante não. O Thiago. Thiago não. E o Vitor. Tá difícil aí, cara. Tá difícil, cara. Grande Vitor aí, ó. Vai formar com os Alossauros. E aí, cara? E aí, Vitor? E aí, André? Como é que você tá, cara? Véi, tô bem, cara. E você tranquilo? Tô indo, né, cara? Boa. Vamos lá, galera. Vamos fazer a cela aqui do Teresino? Teresino. Puxa aí. Deu. E Alossauro. Alô. 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 Alô, André. Alô. Aqui, galera. Deixa eu ver, bora. Peguei essa outra, Zino. Tá fazendo Alossauro aí? Isso, bora. Galera, eu consegui deixar o nosso cavalo mais forte ainda. Lembra do episódio? Cara, aquele cavalo dos deuses. O bicho mais forte do serve. Então, deixei mais forte ainda. Cara, não sei onde tá ele. Ele tá por aí. Ah, ele tá aqui, galera. Ele ficou na Pokéball a noite inteira, cara. Então, só coloquei dano, galera. Ele tem mais level pra upar ainda. Então, imagine, cara. Vai ficar absurdo, cara. Vai ficar absurdo. Galera, olha só aquela construção que eu tô fazendo. Ela tá bem no final já. Eu não vou fazer telhado. Eu só vou aumentar mais as paredes. Mas, no geral, cara, aquele tá muito top. Olha, isso aqui, galera. É o estacionamento de dinossauros. Esse aqui é o grande... Estacionamento de dinossauros. É, estacionamento de dinossauros. Aqui, galera. Aí ficam nossos dinossos futuramente. Porque ficar jogado lá é ruim. Daí aqui, ó. Eu fiz aqui pra dinossos pequenos. Menores, né? Não pequenos, pequenos. Aqui eu fiz os grandões, né? Pro Rex, por exemplo. Eu acho que ele não vai caber aqui. Mas, é. Vai ficar aí. Sabe? Na verdade, aqui eu acho que é o único que o Rex vai dar certo. Se pá, galera. O resto aqui vai ficar o rabo dele pra trás. Vai ficar estrovando. Daí aqui tem várias saídas. Pra sair rápido, né? Daqui. E achei muito top, galera. Aqui, ó. Muito legal. Eu fiz vários. Assim, eu fiz uns diferentes, assim. Bem grandões, assim. Desse jeito. Pra... Dinossauros diferentes. Igual no Donte, né? Exemplos, ó. O Alossauro. O Alossauro é comprido, cara. Por exemplo, ele cabe aqui, ó. Ele cabe bem certinho, eu acho. Cabe. Que isso? Ah, galera. Ficou certinho. Top demais. E eu fiz uns menores aqui, né? Pro dinossauros mais pequenos. Beleza? Então, galera. O funcionamento aí. A gente tá construindo. E tá top demais, cara. Beleza? Vamos lá, galera. Vamos pegar o nosso Teresino. Eu vou até levar o cavalo. Vai que a gente acha um bicho legal pra domar também. Então, a gente vai levar o cavalo aí pra... Desmaiar o bicho. Vamos lá, galera. O cavalo vai vir aqui na Pokébola. É, vou ter que dar uma mago também ali, galera. Vou pegar aqui o Teresino. E só bora, cara. Você pegou a jarra d'água? Não peguei. Verdade, esqueci. Não era. A grande Vitor aí fez uma jarra d'água pra gente. Ah, onde você colocou? Ah, tá aqui, achei. Valeu. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos encher essa jarra d'água ali. Jarra d'água. E aí a gente vai subindo e fazendo uma limpa ali. Eu não sei o dano que tá dando o Teresino, galera. Realmente não sei. Mas eu espero que não seja tão ruim. Sabe? Eita, tem um carro, né? Eita. Eu acho que não vai ser tanto que nem o cavalo, galera. Por enquanto, né? Mas... Não vai ser tão... É, tá 500. Tá bom, tá bom. Assim, o Teresino, ele não é nem... Ficou em print, galera. Então, já sabe, né? O bicho não vai ficar tão forte que nem o cavalo. O cavalo, galera, foi ali algo de louco, velho. Foi algo realmente surpreendente. O bicho é um mini-deus ali da base. De cavalo. Os dinos domados, eles estão ficando mais fortes que os dinos do Anil? É, selvagem? Não. Não fica. Não fica. Caraca. O selvagem ficou muito mais forte. Muito mais forte. Ó, eu tô ali embaixo. Eu tô em uma água. Vou encher minha jarra aqui só, que eu esqueci. Caraca, o Dimefodonte me matou em cima do Dimefodonte. Ah, eu enchi agora, galera. Boa. Enchi a jarra d'água. Ah, você morreu? Morri. Caraca. É, o Dimefodonte faz isso, cara. E como o dano do server tá extremamente alto, galera, vai matar hitkill. Mesmo usando a armadura, cara. É, então, eu morri hitkill, mas com a armadura. Galera, vamos lá. O Teresino tá bem lento, né? Ele tá bem cocôzinho. Mas, galera, vamos ver se a gente acha o Teresino contra um cavalo aí, né, cara? E vamos ver se a gente doma. Ele vai ficar top demais, cara. É, a gente viu, né? Ele tá dando 500 de dano, mais ou menos. Vamos aumentar aqui, ó. Ele começou com 21 mil de vida. Isso já é um muito bom dele, galera. Vamos colocar aqui, pelo menos, uns 40 mil de vida, cara. Não vou aumentar mais agora. E agora, muito dano, galera. Não vou colocar velocidade, porque... Economizar, cara. Eu preciso dar dano aqui. Olha lá, 1.700, galera. Tá, tá. O cavalo ainda tá mais forte. Mas aumentou bem. Aumentou bem o dano, galera. O cavalo tá dando 3.000 e 100 de dano, mais ou menos, galera, agora. Então, o cavalo realmente tá bem mais forte. Mas, Teresino, galera, tem bem mais vida já. Vamos lá, cara. Vamos armar com o monstro. Vamos reto aqui. Teresino leva 90. Não vale a pena domar, não. Ah, não vale. Não vale. Vamos ver se a gente... Esse aqui eu domei a level 290. Esse aqui foi bem top, galera. Aí, ó. Cara, os... Estigmolog... Estigmolog... Cara, a gente tinha que ter domado eles mais no começo, sabe? Porque, cara, o bicho quebrado, velho. Ele é muito... Dá muito torpor, cara. Muito torpor, sabe? Assim, dá pra desmanhar... Assim, a Holossauro, não sei. Mas todos os outros bichos dá pra desmanhar, sabe? Muito rápido. Ele é quase que nem um cavalo, sabe? É bizarro, cara. O Estigmolog ali, galera, é muito monstro. É, eu não sei nem vídeo, né? Vocês viram. Aí, ó, cara. Tem um Terezino aqui me seguindo, cara. É o 90 lá? É. Nossa, cara. O bicho não quer parar de me seguir, né? Não. Cadê você? Cara, eu tô aqui... Onde é que tinha aquelas fundações, sabe? Que a gente colocou primeiro. Hum, sei. Caraca. Sei, sei, sei. Aham. Isso, cara. E meu bicho tá dando 300 de dano. 300? Tá. É que não tá com o resto dos dinos, né? O resto dos Alossauros. É, galera, o Alossauros fica muito mais forte. Com... Com... Como é que fala, é? Com o imbano, né? Bônus de casal. Bônus de bando. Aumenta muito. Ok, tô chegando aí. Nossa, galera, que agonia. Sério, que agonia. Andar contra o Terezino. Cara, eu tô muito agoniado. É muito lento, cara. Eita, um drop roxo aqui, André. Eita. Você tá vendo o drop roxo aí? Cheguei aqui no Terezino. Uhum. Terezino tá aqui. Level 30. Caraca. É ruim, hein? É, mas não é esse aí que tá... Nossa. Vamos lá, galera. Se você estiver vendo o drop roxo, esse aqui eu tô no drop roxo. Eu tô vendo, tô vendo. Um dia eu chego aí. Galera, acho que eu vou... Eu acho que eu vou jogar o cavalo aqui, cara. Vou pegar o cavalo, galera. Só vou matar esse Terezino aqui primeiro. Que véi. Cara, é horrível, então, Terezino, cara. É, não curti muito ele não, hein? Uhum. Nova celinha. Ah, ele tá caindo ainda. Ah, ele tá lá em cima. Ah, não tem... Tem só Blupint. Só Blupint? Beleza. Ó, peguei o cavalo aqui, galera. Peraí, eu acho que eu vou mudar os planos do vídeo, galera. Eu acho que eu vou mudar os planos do vídeo. É... Beleza. A gente farmou um pouquinho com o Terezino ali e eu não curti muito. Sinceramente, eu achei que isso aí é melhor. Olha. Agora, galera, a gente sabe. O Terezino tá... O cavalo tá dando 10 mil youtuber. Olha isso. Aí vai matar. Ah, ele tá correndo. Ah, não. Ele tá correndo, velho. Ué. Vai matar isso ou vai não matar? Olha só. Cara, 3 mil. Foi uma só, velho. Foi uma só, galera. Foi uma só. É uma mudança afunetada, bicho. Então, cara. É na cara, velho. Pode formar ele aí. E... Cara, vamos fazer o seguinte. Vamos domar um Rex. Já. Sim. Eu não ia domar um Rex, mas, cara, eu vou ter que domar um Rex, galera. Porque, assim, precisamos de um bicho muito forte. O cavalo é forte, mas, cara, o Rex tem que ser mais forte. Eu pensei que o Terezino seria muito forte, mas não, cara. O bicho é um ruim. Então... Ó, um Rex, cara, eu acho que é melhor a gente fazer, sabe o quê? A gente pegar o Dinônico, hein, cara. Pegar o ovo do Dinônico, né? Hum, verdade. Eu até peguei, cara. Eu peguei, peguei um ovo, peguei dois... É, peguei um ovo, o level 100. Mas, vamos continuar. Você tá vindo aqui? Eu tô... Você tá onde? Tô aqui, ó. Na tua frente. Atrás, agora. Ah, sim, sim. Vamos lá. É que esse bicho aqui é muito lento, velho. Meu Deus do céu. É, o Lossauro tá complicado, galera. Vamos lá. Vamos ver se a gente acha aqui alguma coisa de ovo, Dinônico ou Rex, né? Porque os dois são muito fortes. Ainda mais a gente tem uma célula Dinônico ali, cara. Vai ajudar muito, galera. Vai ser muito roubado aquela célula. Ah, bem aqui que eu dou meu cavalo. Vamos andando aqui, vai que a gente acha uns drops também, né? É, né? Galera, os drops aqui, como vocês viram, né? Então, vamos subir aqui, galera. Vamos lá. O objetivo é achar um Rex ou Dinônico. Ninho, né? Ninho e Dinônico é fácil. Eu até tô dando a volta em um, aliás. Mas o complicado é os Dinônico. É, então. Galera, dá pra domar esse outro aqui. Esse Dinotereon aí, só que ele é bem forte, cara. Ele é muito quebradinho. É um pouquinho chato, mas é possível, sabe? Possível domar. Com uma certa facilidade até, galera. Vamos lá. O cavalo é muito rápido, galera. Ainda mais quando eu dei imprint, cara. Ficou absurdo. Ah, cara, esse bicho aqui não dá não. É muito lindo, cara. E, galera, eu tô dando... Tô indo rapidão aqui pra ver se eu acho já rápido. Mais rápido possível. Precisamos dos bichos. Galera, eu tinha visto um Rex, né? Me viu até um Rex Alpha. Mas, no geral, eu tinha visto um Rex muito bom pra domar. Ok? Temos que dar a volta, galera. E subir lá. Lá tem mais bicho. Vamos lá, vamos lá. Véi, eu passei... Nossa, eu tô muito longe, cara. Cara, eu vou pegar um vado ali. Beleza. Não é aqui, galera. Ó, Dinônico aqui, galera. Aqui deve ser Ninho Dinônico. Vamos lá, vamos ver se a gente pega aqui. Ó, achei aqui um ninho. Seja de 90. Não é tão... De 190, o Lego. É ruim, mas não é tão ruim, galera. Já é melhor que o meu. Eu vou pegar só por ser melhor que o meu. Tô com uma level 100 aqui. Só porque é melhor que o meu. Ó, tem mais um. Nossa, o outro é 50. Caraca, um golem aqui, galera. Melhor vazar. Vamos lá. Ah, golem não dá pra enfrentar. É, golem é suado, galera. Precisamos de um bicho bem mais fortinho pra matar ele ou pra... Cara, se pá... Véi, será que eu domo um golem, galera, depois? Vai precisar... Deixa eu ver uma maneira mais fácil de uma golem, cara. É que eu sei que tem um bicho que facilitou agora pra domar o golem. Mas eu não me lembro qual, galera. Nossa, realmente, não me lembro qual bicho que facilitou pra domar o golem. Mas eu sei que tem. Puzo, galera, não me lembro mesmo, véi. Mas vamos lá. Subi aqui, galera. Deinônico, deinônico. Rex, Rex. Venha, venha, venha. Apareça. Rex não tá mais fácil achando a neve? A neve? É, não. Nada a ver, né? Caraca, eu não sei, véi. Eu sei que tem... É, realmente, tem o bioma lá, mais escuro, que tem uns bichos muito suados. Aê, peguei o vador. Boa. Você tá naqueles ninhos de deinônico perto da nossa base? Ah, eu tô numas ruínas lá perto da Redwood. Numas ruínas perto da Redwood? Tá. Tá, afinal. É, não é tão perto. Nossa, tem cristal aqui, cara. Tá, porque tem muito cristal. Eu tinha vindo aqui, eu não sabia. Complicado é voltar pra casa agora. É, né? Realmente. Você tá com uns cristal aí? Nossa, cara, eu tô levando um arquivo. Tá. É, mano. Ok, galera. Galera, eu tô correndo assim, sabe? Porque eu tô querendo achar o bicho o mais rápido possível. Senão eu estaria mais normal, né? Galera, na verdade, acho que eu vou fazer um corte aqui. Porque realmente acho que vai demorar pra eu achar o bichão, hein? Ok, galera. Encontramos um Rex X. Na verdade, não fui eu. Foi o Vitor. Grande Vitor. Vitor tá lá em cima dele já. É, aqui na frente, galera. Aqui, ó. Ah, boa. Aqui... Ah, só tem 27 mil, cara. Nossa, velho. Muito fácil, galera. Cara, ele deu... Ele deu 4.500 de dano, cara. Nossa, ele subiu. 4.500? Em quem? Num quilo ali, cara. Caraca, velho. Ok, então ele vai dar em torno de 2 mil de dano em mim, galera. Olha, tá vindo atrás de mim aqui, ó. Vai ser só uma... Ah, ele nem bateu em mim, cara. Nossa, o rogiu dele, cara. Diferentão. Mais uma porrada, galera. E adeus. Já vai cair o bicho. Ó o rogão regs aqui, velho. Aí, ó. Cara, coisa mais fácil do mundo, velho. Coisa mais fácil do mundo. Fiquei preso. Caraca, velho. Aí, ó. Galera, esse regs aqui eu vou matar com uma só. Ah, não. Tem carne de carneiro aí? Pode vir. Já era. É, vamos tomar com ração mesmo. Ração? Ah. É, vamos passar lá na base. Você tá com o peteiro rapidão, né? Consegue ir lá na base rapidão? Eu vou limpando a área aqui. Eu tenho até carne de carneiro. Deixa eu ver. Ele vai comer três. É, galera. É, vamos continuar assim. Pode ir lá na base, pegar, ajudar a mãe. Tá. Já tô aqui quase na base. Boa. Ah, não tá tão longe, cara. Agora que eu... Galera, a gente ficou andando tanto em círculo, basicamente, procurando os bichos, né? Que nem parece que a gente se afastou tanto. Mas quer dizer, afastou tanto não. Porque ficou tão perto assim. Mas, cara, vocês viram, galera? Eu levei uma porrada? Nenhuma, cara. Não levei nenhuma porrada, galera. É... Esse cavalo, como eu falei, ele é o bicho mais roubado do jogo, cara. Mais quebrado. Porque se a gente fosse na flecha, né? Cara, ia demorar muito. Mais muito. Mais muito tempo, cara. Ele vai comer três kibbles. Três kibbles. Tá bem. Três kibblesinhas, galera. Eu vou dar umas carnes aqui já pra ele. Torcer pra não abaixar a finidade. Ah, que atividade, velho. Ah, abaixou. Ué, cadê meu bicho, velho? Ah, tá aqui. Eu tinha sumido, velho. Beleza. Cara, muito top, velho. Esse cavalo aqui, galera, devia ser nerfado. Devia ser nerfado? Devia não, cara. Deixa assim mesmo. Não fala isso, não. Não, pior que o server tá nerfado. Galera, o server tá nerfado. Porque o dano nosso tá a mesma coisa do dano Vanilla, eu acho. Eu acho. Então, um hex desse, cara, tá... Assim, tá muito mais forte do que o dela. Mas tá muito bom, cara. Ele vai acordar ali com uns quase 30 mil de vida, galera. Eu acho, galera. Cara, foi mal, velho. Você domou, Zé, o bicho. Basicamente. Agora eu tomei. Nossa, cara. Tô mal. Eu achei que ia demorar, sabe? É por isso que eu falei pra você. É bom pra mim, cara. Eita. Caraca. Gente, ó. Eita, alossauro? É. É você, hein? Caraca, eu não tô vendo. É bizarro, galera. Olha só, galera. A cor dele é perfeita, cara. Olha isso. Muito bonito esse hex, hein? Caraca, galera. Olha o olho dele, velho. Olha só esse olho. Calma aí. Véi. Olha esse hex, galera. Muito absurdo, cara. Não, não. O bicho é um monstro, galera. Monstro demais, velho. Vamos ver se agora sim, né? A gente consegue ter um poder de fogo melhor. De fogo não. Um poder maior pra domar os bichos, né? Pra domar não. Pra enfrentar os bichos. Com muita facilidade. Vou ver se eu domo outro hex, galera. Pra fazer uns filhotes também. Vai ser muito bom. E é isso, beleza? Então, galera. Vou finalizando o episódio por aqui. Deixa o like, inscreva-se pra assistir e comentar o vídeo. Que vai ajudar muito a crescer. E tchau, falou aí. Até mais.